Hoje é dia 2 do 2 de 2020, é o aniversário do meu marido também, por isso essa minha festinha hoje aqui. E essa data é considerada uma data palídromo. Este próximo acontecimento vai acontecer só novamente daqui a mil anos, 3 do 3 de 3030. Então, como não deixar de comemorar, não é mesmo? Então, hoje, meu marido nasceu numa data muito bonita, 2 do 2 de 62, lindo, né? E meu filho, 29 de janeiro, que foi essa semana. Então, hoje teremos aqui um almoço para a família, para os amigos mais próximos, com lasanhas, que depois eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui do meu carinho em montar esta festinha, que deu trabalho, gente. Desde quinta-feira eu estou aqui na luta, com as mãos acabadas, cuidando do jardim e tudo mais. E vou mostrar um pouquinho de tudo isso aqui hoje, tá bom? Até mais! E este é o bolinho. É um bolo de nozes com cereja. Essa moça faz um bolo muito bonito. Aqui é um carinho, parabéns pra você. Tudo simples, mas gostoso. Aqui eu coloquei, lá da minha hortinha, um manjericão, porque eu não tinha uma florzinha. Aqui uma fotinha do pai, com a Ana Paula e o Julinho. Aqui eu pedi pra Bia colocar, a Bia montou isso aqui, olha. Fotos do Paulo com a Julinha Ana Paula. A Bia nem era nascida ainda. Aqui já com a Bia, pequenininha, cantando parabéns. Aqui as figuras, Julinha Ana Paula. Aqui nós, no meu aniversário de 45 anos, já tem uns 11, 12 anos isso aqui. Aqui eu e o marido, quando a gente era namorado, novinhos. E aqui o papai com Julinha Ana Paula, sem a Bia. Aqui essa foto é com os três meus aqui, né, que eram mais jovens. E eu vou mostrar um outro lado aqui. E aqui neste aparador, a Bia teve a ideia de colocar uns álbuns de fotografias, pra quem for chegando e quiser ver, né, relembrar. Álbum de casamento. O álbum de nascimento, número um do Julinho. Que tem, começa comigo grávida. Aqui, gravidinha de quatro meses. Aqui, um pouquinho antes, olha. Quase nascendo. Olha o tamanho da barriga. E aqui, na saída, pra eu ir pro hospital, saindo do apartamento, pra ir nascer o Julinho. Meu primeiro filho. E aqui, o álbum de formatura do marido. Então, é isso aí. Depois eu vou mostrar mais. E aqui no fundo, começando com uma água saborizada. Os copos colocados aqui. Eu coloquei aqui, no moldo do Chile, nos vasinhos meus aqui. Chegaram algumas pessoas, família até agora. E aí, aqui, o meu filho, o Ju. Ju, como é que você tá se sentindo aí? Tudo bem? Tá gostando? Minha narinha, linda, Bruna. Que gostoso. E a Bia, que arrumou lá dentro. O cápio aqui será o seguinte. Arroz branco, berinjela de carne, lasanha de carne, lasanha de queijo. Tá saindo aí, berinjela com queijo, porque tá no forno. E a de proteína de soja com queijo e champignon, que tá no forno também. O meu bifum, que a turma adora. Aguinha saborizada. Cerveja, água, refrigerantes. E aqui o pessoal, que já tá aqui. Tem um pouco aqui. Almoçando. Que gostoso, gente. Tem um pessoal lá fora, outros na sala de TV, outros comendo. Dessa música linda que eu ofereci pro meu marido, eu tô mostrando aqui esse rostinho lindo, que é a Juliana, aliás, doutora Juliana. Podem seguir ela no Instagram. Fala aí pra gente. Arroba de Marcos Pele. Ju, você se formou em que, Ju? A medicina. A medicina. Joia. Temos uma médica aqui. Eu devo cerveja também. Tomando cerveja. Sai pros rolecinhos. Sai, olha, linda. Eu aguento o Júlio. Fala isso daí de novo, repete, Ju. Eu aguento o Júlio. Aguento o Júlio. Cabeça do Júlio. Viu, Ju? Diego, amigo da escola. Carol, namorada do Diego. Alígia. Alígia, tia Alígia. Ela fica brava. É isso aí, Ju. Termina aqui com um sorriso lindo aí. Manda um beijo. Beijo. Beijo pra Ana que eu tô com saudade. A mais linda, o Joaquim, aqui vendo as fotos com a vovó Tereza. Ah, pulou. Oi, Joaquim. Vamos conversar aqui com a tia? Vem cá. Vem ver a foto da tia casando, que bonita. Tereza. Tereza é minha grande amiga. Tão linda das fotos. Tão linda. Né, gatinho? Vem, Joaquim, ver a foto da tia casando. Cadê o Bento? Tá dormindo. Legal esse negócio das fotos, né, Tereza? Ficou ótimo. É bom recordar, sim. É bom. Recordar é bom. Joaquim, dá um tchau aqui. Eu achei uma oportunidade das meninas pequenas amostrando pra eles. Achou? No aniversário. Então tá. Beijo, Joaquim. Beijo. E agora sorvete de graviola, que eu fiz, gente, com esta polpa aqui, ó. Aqui é da fruta. Aí eu tirei a sementinha, bati no liquidificador com uma lata de leite condensado. Uma de creme de leite e uma gelatina sem sabor. Super prático. Tem um gostinho azedo, é delicioso. E agora experimentando sorvete de graviola. Ele tá assim, gente, porque tá congelado. Pra tirar foi difícil, mas ó. Não, derretidinho. Não, não, derretidinho. Não, derretido, derretido. Supimpa. Tem um gostinho da fruta, assim, meio azedinha. É delicioso. Realmente maravilhoso. Aniversário que acabou na Califórnia. E agora eu tô esperando consecutivo. Que hora ainda? Eu tô aqui em alto mar e meio da vencidão. Perdendo a sua peça de aniversário. Então, eu vou te gravar o seguinte com uma mensagem. A nossa filha sonora, a gente tá com uma mensagem. A gente tá com uma mensagem. Tá cortando minha cabeça ali. E aí E aí Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Filma espiritico aqui. Já filmei a bagunça toda. Muito bem. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tri, bú. Soca, 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 soca. Isso, vai, soca. Mais perto. Aêêêê. Tá bom, tá bom. Ó, os peixinhos são muito divertidos. Ó, o que vai fazer? 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal